é pessoal fazendo aqui um tutorial, vou fazer aqui um tutorial para vocês, um vídeo ensinando a vocês como está baixando a coletânea de louvores da igreja adventista, coletânea de louvores 2020 essa coletânea aqui pessoal, para quem não tem, vou estar disponibilizando o link para vocês estarem fazendo aí o download esse aplicativozinho que os irmãos criaram aí pessoal, ele é completo de louvores você vai encontrar aqui desde o CD jovem de, desde o começo de 92 até os louvores atuais o CD jovem oficial, ele começou no ano de 92 e se estendeu até o ano de 2015 aí de 2016 em diante, os novos louvores agora, são agora o CD jovem né, os louvores novos eles são feitos através do CD adoradores e alguns, alguns hinos, alguns louvores aleatórios que são criados né, em coletâneas como por exemplo, essa aqui do Eu Creio vocês podem ver que esse aplicativo aqui é completo temos aqui, os louvores do CD jovem né, temos adoradores 1, 2, 3 e 4 temos louvores de Daniel Lidic, ministério de louvor está escrito, ministério de louvores novo tempo temos também aqui novo tempo temos aqui celebrar São Paulo, celebrar São Paulo 2 aqui temos mais louvores coletâneas de hinos é, para serem usados em projetos evangelísticos temos aqui, ah também temos aqui louvores para ser usado no clube de desbravadores, no clube, na comportagem também né temos aqui uns corinhos aqui em, aqui temos mais louvores variados como vocês podem ver aí, bastante louvores esse, programa aqui, esse aplicativo aí, ele é bem completinho né temos aqui, doxologia são mais cântico aí ó, para ser usado durante os cultos temos aqui também, coletâneas infantis para ser usados nos momentos das crianças né temos aqui também, utilitário, cronômetro para vocês estarem usando aí, nos seus lições dinâmicas sorteios programa JA temos aqui, esse aplicativo aqui da Escola Sabatina onde vocês estarão cronometrando o tempo de início e término da, da Escola Sabatina temos aqui também ó, de sorteio temos aqui o Provai Verde aí você vem aqui e escolhe qual dia que você quer ver, que você quer passar né por exemplo, hoje hoje é, próximo sábado será vinte e quatro vinte e seis, perdão vinte e seis de dezembro você coloca aqui a data vinte e seis clica em abrir e vai carregar o vídeo aqui temos os créditos deixa eu fechar aqui aqui nós temos os créditos ah, e do pessoal que lançou esse maravilhoso programa né temos, olha só diretor-geral Jackson Alexandre da Silva Paraná equipe técnica Cassio Leandro do Rio de Janeiro Samuel Nascimento do Pará Rodrigo Mauro de São Paulo Kaique Marcel de Belo Horizonte colaboradores André Libanio Vopato de Rondônia Felipe Santos Costa aí aqui a versão atual né que é a de dois mil e vinte e temos aqui verificar a atualização para quando eles disponibilizar outra versão por exemplo essa versão de dois mil e vinte próximo ano eles estarão disponibilizando versão de dois mil e vinte e um aí vocês vem aqui em verificar a atualização para ver se há alguma atualização disponível aí agora eu vou estar ensinando a vocês como faz para achar esse maravilhoso próprio vocês vão estar indo aqui no seu navegador do Google estarão digitando pode ser aqui para ser mais prático também né é estamos digitando aqui coletânea de louvor .com.br como vocês podem ver já saiu aí então né vamos dar um enter .com.br 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 para baixar .com.br .com.br .com .br .com.br .com.br Continuando aqui com o vídeo Pessoal Essa pasta estrutura aqui Faz parte da colatânea Agora o que acontece é que não Infelizmente parece que não está aparecendo aqui Que era para Deveria aparecer dentro dessa pasta aqui O instador Mas ela está vindo apenas Ela está vindo apenas com as pastas Onde vai ficar cada colatânea Como vocês podem ver aí Tem a pasta aqui do Prova aí verde Onde estará Automaticamente Entrando todos os arquivos Correspondentes a essas pastas Temos aqui a coletâneas Onde vai ficar todas as coletâneas Compostas aqui em pasta Porém o instalador não está Dentro desse arquivo aí Esse instalador aqui Esse instalador aqui Que você vai Vocês estarão instalando O O programa E como não tem aqui Eu estarei disponibilizando para vocês O link Desse pessoal aí O link da página coletânea No Facebook Eu estarei deixar aqui Para vocês aí No Estou deixando para vocês aí Na descrição Do vídeo Vocês podem estar procurando aí No Facebook Por coletânea Coletânea de lavou Se quiserem Mas eu estarei disponibilizando para vocês Direto para a página E aí Basta Aí vocês vão Instalar a coletânea No computador De vocês Vamos instalar aqui Para vocês verem Eu já tenho ela instalada Mas vou instalar Novamente Para vocês verem Como funciona Está carregando aí Criar um ícone Na área de trabalho Já temos Vamos criar Avançar O programa de instalações Está pronto Para começar Como vocês podem ver A instalação de coletânea De lavou No seu computador Clique em instalação Para iniciar a instalação E aí Está criando Está criando O A pasta Com todo Os arquivos Necessários Para Para funcionar O seu aplicativo Das coletâneas De lavou Vamos esperar E terminar a instalação E eu estarei mostrando A vocês Na pasta Demora um pouquinho Mas é normal Infelizmente Parece que eles Não disponibilizaram Esse Arquivo de instalação Lá no No site deles Pessoal Aparei Eles estão Ainda No Facebook Perguntando A eles Lá na página Deles Que vocês Vão encontrar O link Para fazer O download Do aplicativo Se vocês Quiserem Baixar A coleta Completa Baixar Vem aqui Nessa opção Aqui Vocês tem Duas opções Baixar Pelo Corrente Pelo Google Drive E pelo Mega Na verdade É três opções Completas Só que Vigam É muita coisa Vocês vão ter que Expar Muitos dias Dependendo Da sua internet Pra estar Baixando Lembrando Aqui fala Pessoal Para funcionar No Windows 7 E 8 É necessário Instalar o Infel Work 4.8 Mas Ignore Isso Porque Esse 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 Prog Esse Essa Versão Desse Programa É cheia De bug E não É necessário Essa Versão Aí Com Essa Versão Aqui Do 4.5.2 A coletante Estará Funcionando No Process Vou Clicar Aqui E Finalizar A instalação Concluir E vai Estar Abrindo Vocês podem Ver Está Abrindo A coletante De louvor Como Vocês podem Ver Muito Muito Fácil Aí Pra Vocês Estar Baixando Arquivo Por Arquivo Vocês Estarão Vindo Vindo Aqui Aí Vai Clicando Aí Nas Imagens Correspondentes A coletânea Que vocês Querem Baixar Olha Só Vamos Baixar Aqui Salmos Coletânea Salmos Do Daniel Lidic Louvor Número 1 Rei Da Glória Ó Não Não Possível Encontrar O Arquivo No Computador Aí Vai Perguntar Você Gostaria De Baixar Você Clica Em Sim Então Vai Começar A Baixar O Arquivo Só Como Vocês Podem Ver Está Baixando O Arquivo Você Fazer Esse Processo Em Todas As Outras Coletâneas Que Vocês Querem Está Baixando Aí No Seu PC Se Vocês Quiserem Baixar Todas Elas Logicamente Vocês Poderão Baixar Se Vocês Podem Baixar As Que Vocês Querem Executar No Seu PC Então Esse Foi A Parte 1 Aqui Do Nosso Vídeo E Vamos Para Parte Número 2 Onde Eu Estarei Ensinando A Vocês O Processo De Atualização Do Nerd Fior Para Que O Seu Para Que Esse Programinha Esteja Funcionando No Seu Windows 7 Ou No Windows 8 Ou No Windows XP Também No Windows 10 Não Será Necessário Porque Windows 10 Já Vem Tudo Atualizado Valeu Pessoal E Até A Segunda Parte De Nosso Vídeo Olá Pessoal Estou Fazendo Aqui Esse Vídeo Para Vocês Estarem Com Dificuldade De De Baixar A Coletânea 2020 Por Falta Do Do Net Desse Programinha Aqui Atualização Desse Programa Net Free World 4.5.2 Se Você Não Tiver Esse Programa Aqui Instalado Ou Atualizado Para Essa Versão Em Seu Computador Na Na Hora Que Você For É Baixar Você For Abrir Aqui O A Coletânea De Louvores 2020 Que É Mais Atual Até A Data Desse Vídeo Né Talvez Quando Você Estiver Vendo Esse Vídeo Aqui Já Tenha Lançado A Coletânea 2021 Mas Por Enquanto Estamos Nessa Versão Aqui Então Quando Você Vai Abrir Ela Se Não Tiver Esse Programa Aqui Atualizado Ou Instalado Em Sua Máquina Windows 7 No Windows 10 Você Não Vai Precisar Desse Programa Porque Windows 10 Já Vem Com Tudo Atualizado Mas Windows 7 Windows 8 Você Vai Estar Precisando Estar Atualizando Para Essa Versão Microsoft Free World 5 4.5.2 Para Que A Gente Esteja Conseguindo Abrir A Coletânea De Louvores A 2020 E Mas Antes De Você Instalar Esse Programa Aqui Você Vai Ter Que Estar Instalando O Parque Você Vai Ter Que Estar Vindo Aqui Em Seu Computador Propriedade Do Sistema Você Vai Estar Observando Se Seu Computador Tem Isso Aqui Aí No Seu Na Propriedade Do Sistema Você Vai Estar Observando Se Isso Aqui Está Ativo CFC Pack 1 Se Isso Não Estiver Aqui Você Vai Estar Aqui Vocês Estarão Que Tendo Que Fazer Atualização Estão Sistema E Pra Fazer Atualização Você Vai Estar Baixando Esses Dois Programas Aqui Primeiro Você Baixa Esse Instala Aí Esse Aqui Também Depois Que Você Instalar Esse Você Vem Instalar Esse Você Baixa Logo Os Dois E Depois Você Parte Para Estalação Primeiro Você Instala Esse Depois Você Instala Esse Aqui Que São As Atualizações Aí Ele Vai Fazer Todo Procedimento Sem Você Precisa Realizar Mais Nada A Unica Coisa Que Você Vai Realizar É Instalar Esses Dois Programas Primeiro Esse Segundo Esse E O Resto A Máquina Estará Fazendo As Atualizações Automáticas E Antes De Você Estar Fazendo Esse Procedimento Pessoal Eu Recomendo Vocês Estão Vindo Em Painel De Controle Aí Vocês Vão Estar Indo Na Na Coisa É Windows Update Windows Vocês Vão Procurar Aqui Por Windows Update Windows Update Onde Está Ele Onde Está Windows Update Windows Windows Update Cadê Meu Deus Windows Update Buscar Correto Por Sema E Aparece Ah Onde A Fogo Descrito Cadê Windows Update Windows Vão Estar Vindo Aqui Pessoal Em Sistema De Segura E Segurança Sistema De Segurança Windows Update Vai vir nessa opção aí, Windows Update E vocês vão estar aí desativando Vocês vão vir aqui em Mais Informações Não, 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 sei daqui Vocês vão tá vindo aqui Cês vão tá vindo aqui Mudança da configuração do Windows Update E aí, se ele estiver aqui Marcado Instalar Atualizações Automáticas Vocês vão colocar em E não fazer atualizações Aí vão vir aqui em Aceitar Eu já fiz aqui, né Não vou fazer de novo Depois se fizer esse processo aí Aí é que vocês vêm e instala Primeiro esse programa Depois esse aqui E quando tiver tudo ok Seu computador reiniciou e voltou, né Aí vocês vão instalar o Microsoft Fill Word Por que tem que fazer esse processo aqui, pessoal? Por que tem que fazer esse processo aqui, pessoal? Porque se vocês tentarem Instalar diretamente o Microsoft Fill Word Está dando um problema aí No Windows 7 e Windows 8 Onde o sistema está bloqueando Esse programa aqui Por falta de atualização Por falta do SavePack 1, né Por isso que vocês vão ter que estar Instalando automaticamente O Windows... O... O... O SavePack 1 No Windows 7 E também no Windows 8 Por que... O Windows 7 e o Windows 8 Não fornecem mais atualizações automáticas Quando vocês fizerem todo esse processo aí Aqui temos o instalador Se vocês não tiver aí Eu vou estar deixando também um link Para vocês estarem baixando a coletânea de 2020 E lá você... No site lá da coletânea Você vai encontrar... O... O instalador Onde vocês vão estar instalando... O aplicativo, né E ao... E a você... E quando você baixar o aplicativo Vocês podem ir achando... Diretamente aqui no aplicativo, né Como é que você faz isso? Você... Vocês vêm aqui no... O computador aqui está um pouco lento, pessoal Vamos ver... Espera carregar aí que está muito lento Segunda-se Olha aqui pessoal O... O computador Está um pouco lento Viu pessoal Bom, mas aí, vocês baixam só o instalador, não é necessário estar baixando tudo de uma vez, por aqui mesmo, quando vocês fizer todo aquele procedimento que eu falei, né, vocês cliquem aqui nessas imagens que vai estar aparecendo lá no menu principal, depois vai clicando aí, que aí vocês vão recebendo a opção para baixar as coletâneas. Vou dar um exemplo a vocês de como funciona, porque eu já baixei tudo aqui, né, pessoal, aí não vai aparecer mais para mim baixar, mas aqui, ó, vou mostrar aqui no profile verde, vocês clicando aí no profile verde, vocês escolhem o dia que vocês querem baixar o vídeo, né, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, dia 9, de maio de 2020, né, vocês cliquem aqui em abrir, e aí vão dar a opção de vocês estar baixando, né, se vocês não tiver o arquivo no seu computador. Isso funciona para todos, todas essas coletâneas, pessoal, tudo que tiver aqui no, nesse aplicativo, que você não tiver no seu computador, vocês vão clicando em cima da imagem, que automaticamente vai dar a opção de baixar. Então, esse foi o vídeo, pessoal, obrigado a todos e até a próxima.